Foi realizada aqui na Prefeitura Municipal, especificamente no gabinete do prefeito, uma coletiva de imprensa com a Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre o surto de gripe que tem deixado a população assustada aqui no município e também as unidades de saúde, a UPA, superlotada com a procura por atendimento nesses últimos dias. A enfermeira Elisângela Xavier vai explicar um pouco mais sobre os procedimentos que serão realizados nos próximos dias aqui no município de Rio de Moura para poder atender e também imunizar a população contra a gripe. Como a gente teve a melhora dos casos de Covid, acabou se baixando um pouco a guarda com relação às medidas não farmacológicas com relação à síndrome gripal. Então a gente relaxou um pouquinho da máscara, começamos a nos socializar mais e eu acho que nesse momento o vírus começou, o vírus não Covid, começou a se multiplicar, começou a ser transmitido. E aí o que nós temos agora? Um aumento dos casos de influência do tipo A aqui em Rolim de Moura. Então se a gente colocar nos últimos 15 dias, a gente teve um aumento importante dos casos de influência. E nós estamos investigando, estamos colhendo exames, solicitando. Então a gente está observando um aumento dos casos de influência. Normalmente a influência vem acompanhada de febre, uma febre mais alta, de tosse, de um mal-estar, de mais sintomas respiratórios, roquidão. Então elas têm esses sintomas mais gripais logo no início. O Covid começa mais tímido, os sintomas vão progredindo conforme o tempo. E a influência tem uma característica de já começar mais rápida. Então, e os cuidados para a prevenção são os mesmos. Então a gente não pode baixar a guarda agora, tanto para o Covid quanto para a influência. Então por isso que nós vamos ter dois pontos de vacinação, vai ter um ponto de vacinação durante dois dias, ali do lado da UPA. Qual a data? Hoje à noite e amanhã à noite. Pode repetir por dia de leitura. Então dia 29, dia 30, das 19 até as 22, nós vamos estar fazendo a vacina da gripe nas pessoas maiores de 18 anos. Então para aquele que trabalha o dia todo, que não tem tempo durante o dia, as salas de vacina também estão superlotadas, por conta ainda das vacinas de Covid, tem os reforços. Então a gente quer aproveitar esse momento e dar oportunidade para as pessoas virem vacinar. Então vão ser dois dias de vacina, dia 29 e dia 30, das 19 às 22, ali do lado da UPA, ali no estacionamento da UPA. Tem as barracas ali e nós vamos estar fazendo a vacinação ali nesses dois dias. Participou também da coletiva de imprensa o enfermeiro, o Rosinei Siqueira, que é chefe da enfermagem na unidade de pronto-atendimento, a UPA, aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais. E de acordo com ele também, todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para atender a população. Porventura, aqueles que estiverem com sintomas da gripe leves devem procurar as unidades básicas de saúde porque elas estão preparadas. Mas ele é que vai explicar com mais detalhes de que forma será esse atendimento e de que forma as pessoas devem proceder mediante os sintomas. Nós pulamos na nossa UPA nos últimos 20 dias de uma média de atendimento de 110 para ontem, pasmem vocês, 350 atendimentos em 24 horas na unidade de pronto-atendimento. Isso, 93% desses pacientes são sintomas gripais. A capacidade não está conseguindo manter o atendimento de uma forma ágil. E o que nós observamos? Quais foram as condutas colocadas? Pedimos uma nota do Estado, pedimos uma nota técnica do Estado sobre síndrome gripal. O Estado nos colocou, nos enviou a nota técnica dizendo que a porta de entrada de síndrome gripal é a atenção básica. A nossa atenção básica de Rolim de Moura pode não ser uma informação completa a toda a população, mas ela é estruturada e muito bem estruturada. Nós temos hoje 16 estratégias dentro de Rolim de Moura, sendo ela que nós temos 15 médicos. Em todos os UBS tem médicos. E aí nós sentamos com a equipe, porque a gente sabe que a atenção básica é para casos leves, atendimento gestacional, poricultura e em todas as situações. E aí nós colocamos agora na parte de manhã, demanda espontânea para síndrome gripal. Então todas as nossas unidades estarão atendendo a população com síndrome gripal leve. O que seria esse leve? Síndrome gripal leve é o paciente que não está com dispineia grave, não tem falta de ar grave, não está com a temperatura acima de 38 graus, entendeu? Esse paciente não tem fadiga respiratória. Esse paciente poderá ir na unidade básica de saúde, será atendido pelo médico, acolhido ali. Se ele solicitar o exame de coleta, o prefeito Aldo Júlio solicitou para a gente também fazer o exame em tempo hábil, para saber se esse paciente é COVID ou síndrome gripal. E nós estamos agora, ao lado da UPA, existe uma tenda que estamos fazendo os exames de COVID. Às 9 da manhã, às 12 horas, às 15 horas e às 18. E à noite estamos fazendo a vacina. A nossa preocupação é a população, em geral, imaginar que nós saímos de um problema gigantesco, que nós conseguimos sair com a vacina do COVID, mas se não tomarmos as mesmas medidas de isolamento, isolamento de pessoas, a gente pode ser que tenhamos que fazer um isolamento muito pior, posteriormente, como nós fizemos do COVID. Nós não queremos voltar àquele momento de fechar comércio, de fechar outras situações, porque a gente entendemos que a economia é de suma importância. Mas hoje, quando você entra dentro das unidades de saúde, principalmente da nossa UPA, qualquer pessoa pode passar pela UPA agora lá, aquilo está lotado de pessoas, a transmissibilidade está gerando um aumento de casos, porque ali eles estão dentro de um setor fechado com mais pessoas, e eu tenho os postos de saúde que podem atender em números reduzidos em vários pontos. Essa é a orientação que a gente quer deixar para a população. Casos leves. A UPA foi criada para o caso moderado e grave, de todas as traumas. Pode ser um trauma, pode ser o baleado, pode ser o esfaqueado, acidente de trânsito, a criança que caiu e quer fazer um raio-x, porque pode ter fraturado. O que nós temos hoje, de 90% de casos que estão atendendo dentro da UPA, é de síndrome gripal leve. O que é essa síndrome gripal leve? Dor no corpo, tosse, congestão nasal, aquela clássica que você vai iniciar, com 8 dias vai ser o sintoma máximo, com 14 ela definha. Só que podem se perguntar, e os óbitos que estão tendo de influência no nosso estado? A influência é um vírus. E se eu tenho um idoso, uma criança, e eu tenho um déficit imunitário ali, podem ter outros vírus e outras bactérias oportunistas. E é o que estão acontecendo em alguns casos. Eu trabalho na UTI COVID, de Paraná. Nós batemos esse mês de dezembro, os nossos 10 leitos ocupados novamente de COVID. Entendeu? E desses 10 leitos, gente, 70% são pacientes não vacinados, ou com vacinação incompleta. Então, o que a gente quer deixar claro para a população é, o que a administração está fazendo? Estamos colocando em todos os pontos coleta. A coleta de COVID está centralizada na UPA ao lado. Os postos de saúde abrimos para demanda espontânea, não será agendado. Então, a população com síndrome gripal leve, pode procurar os postos de saúde, para tentar desafogar a UPA e também para ela. Vá a um posto de saúde se você estiver com sintomas leves. Os postos já estão orientados, que durante o período de manhã, de segunda a sexta-feira, eles serão por demanda, atendimento médico por demanda. Então, você não vai precisar do agendamento. Ah, não vou procurar o posto porque lá vai ser agendado e eu não vou conseguir consulta. Será por demanda síndrome gripal, pela manhã, em todas as unidades básicas de saúde. Nós colocamos a sala de vacina, 29 e 30 noturno, para esses pacientes que trabalham e não conseguem ir de dia nos postos de saúde. Testes de COVID, né, ao lado da UPA, nos horários da 9 da manhã, às 12 horas, 15 horas e 18 horas. Dorli, só enfatizando em relação à coleta, porque a gente quer colocar o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, mas por que não coleta a todo momento? O profissional tem que se paramentar. Esse profissional coloca face shield, esse profissional que é o nosso biomédico, nosso bioquímico, ele tem que fazer a paramentação e ele começa a coletar de toda essa população que está ali. Então, esses são os horários de coleta. Mas antes disso, esse paciente será notificado, será feita uma triagem pelo enfermeiro em todos os pontos. Por isso que existe horário de coleta em relação ao COVID. Então, a administração está fazendo tudo aquilo que cabe ela para tentar diminuir essa aglomeração desses pacientes e fornecer mais atendimentos em outros locais. Essa é a nossa função enquanto profissionais de saúde nesse momento.